Somos fênix, viva fênix, os palcos, prazas, vento, artista, fênix. E o Arte e Cultura está de volta agora com uma matéria do Encontro de Violeiros realizado em nossa cidade pela Tribo da Viola. Acompanhem! Música Nós estamos agora aqui com o Paulo José, né? E na TV Universitária. Está aqui filmando o Tribo da Viola, né Paulo? Parabéns, hein? É, nós estamos aqui filmando hoje uma edição especial da Tribo da Viola aqui no Anfiteatro Clay Alexandre de Oliveira tentando dar um incentivo maior para a utilização deste espaço subutilizado. E como muito bem disse o vereador Charles dos Passos nós precisamos dinamizar este espaço cultural que é o melhor teatro de Tupã. A acústica é ótima e você vê que mesmo sem o convite à comunidade várias pessoas aqui vieram para prestigiar este evento. e nós agradecemos a presença de vocês prestigiando também este evento levando a cultura, a cultura raiz a todos os cantos da nossa cidade, do nosso município. Na medida do possível nós temos preservado a nossa memória para ir resgatando. Em pouco tempo, 4, 5 anos nós temos eventos aí, a televisão existe desde 2014, né? Nós temos eventos gravados aí de 14 anos, 12, 13 e na medida do possível nós utilizamos o programa chamado Arquivo 7 para que as novas gerações vão tomando conhecimento daquilo que aconteceu em outros tempos na nossa cidade. Nós agradecemos a vocês principalmente que também fazem parte da TV Universitária vocês têm um ótimo programa lá inclusive eu gostaria de deixar um recado aqui todo especial o doutor do Silvio Jordão de Oliveira que é do Conselho da TV ficou impressionado com a matéria com as matérias especiais que vocês realizaram sobre Lampião, as suas raízes aonde ele faleceu foi eliminado fisicamente então tudo isso faz parte do intercâmbio cultural que quem tem a ganhar é a cidade do Brasil. E nós vamos continuar fazendo esse intercâmbio nós vamos enviar os programas lá para a TV Universitária para vocês veicular lá. Sim, para nós é um prazer enorme contar com vocês na nossa equipe de produção equipe de divulgação. Obrigado, Paulo. Música Vereador Capitão Neves prestigiando aqui o Tribo da Viola parabéns, Capitão é importante o Legislativo apoiar também esses eventos. Olha eu é que digo parabéns a você, né que se eu estou aqui hoje deve ser a você que quando você é vereador criou um projeto do músico em Tupã então hoje aqui a gente está prestigiando uma coisa que foi iniciado parabéns aqui porque eu nunca pensei que um dia eu podia estar aqui num projeto dele que eu vi como cidadão sem participar como vereador e hoje me parece uma uma oportunidade de te dizer parabéns e agora com certeza o amigo Charles vai dar continuidade de trabalho e a gente está lá na Câmara do Espalho para somar como o rapaz falou ali nós estamos na Câmara do Espalho e não para dividir então mais uma vez parabéns a você Luiz Carlos pelo projeto pela existência do que nós estamos vendo aqui hoje parabéns ao amigo Charles de Passos que está dando continuidade parabéns ao Clube de Música parabéns a Tupã só assim nós conseguimos fazer uma cultura de qualidade aqui em Tupã parabéns a todos Música Sem dúvida Nós temos que A gente faz parte Eu sou raiz também A gente é do interior A gente A música O princípio que a gente teve Foi isso aí Então Não tem nada de Estou em casa Sempre gostei Principalmente da raiz Nós temos que divulgar mais Incentivar A criação de grupos Instrumental Falta isso Aqui em Tupã Nós já tivemos grandes grupos E tem reduzido É próprio Da época Da situação normal Mas vamos sempre incentivar Parabéns Sidney Pela orquestra Pelo trabalho da orquestra E por sua presença aqui Parabéns Nós é que agradecemos o prestígio Os vimos lá E estaremos sempre Contentes com a presença Do nosso querido Luiz Carlos Mais uma vez Obrigado 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 Vamos lá. De Lucas e Carol. Porque a Carol ficou lá no carro. De Lucas e Carol agora aqui com a gente, né? De Lucas, qual a importância de um evento desse para a divulgação da música raiz, a divulgação da sua dupla? Então, é o que você acabou de falar. Primeiramente um abraço a todos aí. É o que você acabou de falar. A nossa cultura, ela não pode morrer. Então nós que trabalhamos com a música, nós que temos o dom de Deus de trazer essa cultura, vamos trazer, vamos apoiar o projeto. O projeto é muito bom, né? Então, cada um, você, violeiro, você que canta, vem para o projeto. O projeto é muito bacana, o projeto é maravilhoso. A obrigação nossa é apoiar, sem dúvida. Amém. 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 Até agradecemos o convite de vocês, porque é um projeto que vai cada vez mais exaltar e valorizar a nossa cultura, né? A nossa música. E para nós, essas portas abertas aí, é algo excepcional, é muito bom, a gente fica muito feliz. Parabéns para vocês, tá? Obrigado pelo convite. E é uma porta muito boa, né? Porque reconhecimento da cultura brasileira, tudo, sertaneja. E é um prazer imenso. E também é muito bom quando abro uma porta para o cantor, né? Estamos montando o nosso primeiro CD agora. Então, de agora para frente, a gente vai estar fechando bastante eventos. Já estamos fazendo, né? Primeiramente, eventos menores. Estamos começando a pegar eventos maiores agora. E montando a estrutura da dupla aí para estar podendo atender os grandes eventos também. Eu tinha um projeto antigo, a gente sempre vinha tocar aqui na cidade de Tupã. Nós tocavamos na Clover. Pode falar? Pode falar Clover? O bração é do Huberto. E a gente sempre estava por aqui, participamos do festival. Hoje estaremos no projeto 10 horas de viola. E aqui, nessa região, a gente tem um prazer imenso de trabalhar com vocês aqui também. Música Minha gente, dá licença, eu quero chegar cantando. Quero chegar com sorriso e não quero chegar achando. Eu venho de muito longe de estar com o Paraíba. Música Eu gosto da Paraíba, mas sou vida sem amanhã. Música Mas, com certeza, estou aqui na Câmara Municipal, vou fazer o possível e o possível para que se continue fazendo. Porque isso aqui é arte, cultura, é participação, é valorização, é criatividade. E essa parte cultural, musical, meu filho também é cantor, né? Eu digo, ligamos, eu estava ali aqui, tá? E eu acho que a música, ela alimenta o coração, faz com que a gente se transporte em viagem pelo mundo. Então, eu só posso dizer parabéns a todos, parabéns a TV Universidade. Hoje, de coração, aqui o Jajá, em nome do Trigo da Viola, agradeço o senhor Capitão Neves. Agradecemos a presença também do Charles do Espaço e também a presença do Luís Carlos. Obrigado, de coração, aqui no Trigo da Viola. Música Também prestigiando aqui esse encontro de violeiros aqui, organizado pela Tribo da Viola, o ex-vereador Luís Alves, sempre vereador, né Luís? E sempre prestigiando os eventos culturais. Parabéns, Luís. Luís, Luís, meu amigo, meu xará, meu contemporâneo lá na Câmara, né? Nós estivemos juntos na legislatura passada, é um prazer te revê-lo aqui. Parabenizar aqui o Charles pelo trabalho que está realizando, viu Charles? Charles que está aí no comando da filmagem aí. É sempre um prazer, primeiro, reencontrar amigos como você, como o Charles e outros tantos que estão aqui, acompanhando esse evento da Tribo da Viola. E eu sou caipira, Luís. Eu vivi na roça até os 14 anos, né? Sou do mato mesmo, com muito orgulho. E sou um amante da música raiz, da música sertaneja. Sobretudo a música raiz, porque ela nos fala muito, são poemas lindíssimos sobre vários assuntos, né? E que traz na música essas histórias lindas da vida campeira, da vida da roça, enfim... Do caboclo da roça, do caboclo da vida campeira. É gostoso, eu estou aqui, até porque a gente é oportunidade para rever os amigos, né? E a gente continua, na medida do possível, ajudando. Recentemente, nós tivemos o aniversário da Associação Unis e Vesteremos. Vários cantores estiveram lá também se apresentando, mostrando as músicas para a nossa comunidade. Então, na medida do possível, nós estamos também contribuindo. A gente começamos na TV Universitária, no Canal 30, Reuni uns amigos, violeiros, e eu tinha dupla na época. E o Ricardo viu que eu tinha muita amizade com o pessoal, consegui trazer muitas duplas aqui para Tupã. Aí o Ricardo teve a brilhante ideia de fazer o Viola na Feira. Começamos o Viola na Feira sem nenhum recurso, né? Mas agradamos muito o público, né? E o Ricardo criou o Tribo da Viola. Que o Tribo da Viola é eu, o Socido Salatino e o Jajá, o nosso apresentador. Somos pessoas simples, trabalhadoras, que vivem os nossos salários, né? Nosso tempo é curto para organizar. Mas estamos aí lutando para trazer a música raiz para a cidade de Tupã E colaborando com a cultura da cidade, né? Eu quero uma mulher que ainda desce com ferro, vai nosso perfeito. Eu não sou repetitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Salatino também é um dos organizadores aí da Tribo da Viola, que ajuda o pessoal. Parabéns pelo trabalho, viu Salatino? E como é que surgiu aí essa união de vocês aí para divulgar a música raiz e divulgar os artistas da nossa cidade e da região? Então, isso aí a gente começou lá na feira, né? Então a gente veio fazendo esse trabalho aí. Sempre teve o apoio do Ricardo. E agora, com a ajuda de vocês, a gente espera continuar esse trabalho aí e seguir mais para frente ainda. Contando com a ajuda de vocês aí. Pode contar com a nossa ajuda, tá? Do que precisar, estamos aí para divulgar a música raiz e ajudar também a Tribo da Viola. Tá bom. Muito obrigado pela vossa presença aqui, viu? Nós também estamos aí à disposição. Obrigado. Então, vontade de trabalhar não nos falta. Tá bom? Obrigado, hein? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu senhor Paredes. Eu peço mal. Esse aqui, que honra. Muito obrigado por mais uma vez pela presença. Quero parabenizar a Trem da Viola, parabenizar também a Associação dos Músicos de Tupã e região, que está fazendo um importante trabalho, que é revitalizar esse espaço. Viu, Jajá? Esse palco aqui é o melhor palco que nós temos na região. É um teatro muito bom e é subutilizado. Infelizmente, poucas coisas acontecem aqui. E que bom que vocês estão hoje aqui fazendo esse evento. Agradecer também a TV Universitária e a TV Câmara de Tupã, que estão cobrindo esse evento. Só para concluir, é importante esses trabalhos, justamente por causa disso, a formação de plateia. Quanto mais eventos nós chegarmos aqui, mais gente vem para o teatro. E não só para assistir a música raiz, que é importantíssima, mas também teatro, dança, literatura, enfim. Então, vocês estão de parabéns por esse evento. Parabéns mesmo. Parabéns a vocês que estão aqui hoje assistindo. E que na próxima oportunidade, convidem mais gente. E nós, com certeza, nós oferecemos todo o nosso apoio. A Câmara Municipal fala com o secretário de Cultura, o prefeito, para a gente ampliar o apoio à Câmara da Viola, porque realmente é um trabalho muito importante que vocês fazem. Parabéns, não vou falar mais, não. Só queria parabenizar mesmo e mandar um grande abraço para todos vocês que estão assistindo, para o pessoal de casa, enfim. E não podem contar com a gente, para o que der que é. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Deus abençoe a entrar para a família, viu? Nós estamos com o Jajá, o grande idealizador, né? Dessa reunião de artistas, divulgando a música raiz na TV universitária, o projeto na feira que vocês fazem. De grande valor, né? Para todos os artistas, isso é muito importante para a nossa cidade. É isso aí, rapaz. Para nós é um orgulho até receber vocês aqui. O Tribunal da Viola fica feliz. Hoje recebendo muitas pessoas importantes da cidade de Tupã. E é um orgulho para nós. Como é que começou esse projeto? Esse importante projeto que hoje já tomou conta da nossa cidade, o pessoal acompanha de casa pela TV universitária, o pessoal vai lá na feira acompanhar esse trabalho, né? E como começou tudo isso? Como eu disse ali, o Ricardo na época era secretário de esporte, depois assumiu a pasta da cultura. E falou, vamos fazer isso. Falei, rapaz, mas na rua, sem... Não, vamos fazer. Aí começamos e deu certo. Foi um projeto que deu super certo. Aí o Tribunal da Viola foi crescendo, crescendo. Hoje realmente, falei, gravamos já na TV Câmara duas vezes. Estamos levando esse projeto para toda a região aqui. Você entrevistou agora o D. Lucas e Carol lá de Prudente. Trabalhou com a gente, pegou um monte de trabalho aqui em Tupã. Então isso para a gente é gratificante, né? Apresentar um artista de fora e fazer sucesso na cidade de Tupã. Muito bom para a gente isso aí. E de quando em quando vocês se reúnem para gravar o programa? Então, a nossa base é o Ricardo Amado. Ele é o nosso diretor e produtor. E ele fala, vamos gravar tal dia, agenda, as datas, e nós começamos a trabalhar atrás dos artistas. Porque nós não temos recurso. Nós não temos recurso, o recurso é nosso. Se eu falar para você hoje, os nossos cantores, vai estar dois jovens aqui agora tocando uma viola, eles vêm gratuitamente pela amizade. Nós sim recebemos ele em nossas casas, cedemos para ele o almoço. Hoje o Aritana cedeu o café da manhã para os artistas. E nós cedemos o almoço em casa. Nós estamos podendo sempre, cada dia, melhorar. Estar trazendo os artistas de fora, né? Para divulgar o trabalho na cidade de Tupã. A cidade de Tupã vai ficar muito mais conhecida do que já é, né? Nós somos a capital nacional da fotografia. Também é instância turística, né? Então vai ficar muito mais conhecida a cidade de Tupã. E é um orgulho para o Tribo da Viola. Para mim, que sou uma pessoa muito simples, humilde, você percebe pelo jeito de eu me expressar, né? Eu sou o Jajá Gilberto. Na realidade, sou caminhoneiro, sou apaixonado pelo meu caminhão. Mas gosto da moda de viola. Porque cada um tem um hobby, né? Do sábado e domingo, a gente se junta com o nosso grande Paulo José, com o grande Ricardo, para estar levando alegria nas praças da cidade de Tupã e também para a cidade de Tupã. Parabéns, Jajá. Muito obrigado por você fazer esse trabalho na nossa cidade. Você, toda a equipe, TV Universitária, Ricardo, Paulo José, o Aritana, todos os seus músicos, né? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem nas praças. É isso aí. Eu também agradeço. Também agradeço a presença de vocês. E obrigado mesmo. E a gente dá licença, eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso e não quero chegar chando Eu venho de muito longe, me está com paraimão Nós formamos a Associação dos Músicos da região Tentamos trabalhar não só no desenvolvimento cultural, mas no desenvolvimento do intelecto relacionado à cultura e à música Quantos músicos você congrega hoje na associação? Hoje nós temos 200 músicos e 16 artistas cadastrados E como é que você, a associação que está apoiando aqui a Tribo da Viola nesse projeto? Nós estamos fechando uma parceria com a Tribo da Viola Eles vão fazer parte agora também da nossa associação E agora aqui no teatro Ricardo Amado, um dos diretores da TV Universitária Essa TV que tanto nos orgulha aqui no nosso município E também um dos idealizadores aqui do Tribo da Viola Ricardo, como começou aqui? Como que você juntou essa equipe? Você, o Aritano, Jajá e tudo mais E formaram um grande projeto, um projeto importante agora Que já tomou conta de toda a cidade Como é que foi formado esse projeto? Nós iniciamos num programa lá dentro dos estúdios da própria TV Universitária Na época era o Maranhão que apresentava E aí começamos a fazer esse projeto dentro da TV Posteriormente eu sempre tive vontade de levar alguma coisa para a Feira Livre Porque eu me lembro quando criança eu ia à Feira Livre E o pessoal ficava tocando sanfona, triângulo Principalmente perto das barbearias que tinha na Feira Livre naquela época Eu sempre quis fazer alguma coisa lá junto com a TV E foi assim que nós começamos, conhecendo as duplas Conhecendo o pessoal da moda de viola E fizemos uma grande amizade quarentana com o Jajá, o Maranhão Pessoas que tem aí bom contato com esse pessoal da viola E aí começamos lá na Feira Livre Sempre fazendo o projeto Viola na Feira Até denominamos o grupo de violeiros O pessoal que nos ajuda de Tribo da Viola Foi aí que começou Aí surgiu também a oportunidade de gravarmos aqui no João Geral de Ori Através do Ivan, nosso grande amigo Trabalha comigo lá no projeto da Prefeitura E conversando ele disse que tinha uma associação de músicos E tinha condição de conseguir até mesmo junto ao Charles Esse espaço aqui para que pudéssemos apresentar e fazer o nosso programa aqui Então nosso estúdio é muito pequeno Aqui é um espaço maravilhoso, então resolvemos trazer para cá E vamos ver se a gente consegue gravar o programa aqui E hora ou outra fazer também na feira Infelizmente a Feira Livre já não tem aquele espaço dentro do Mercadão E ficou bem difícil você fazer alguma coisa lá na Feira Livre Que não seja ao ar livre, né? Você vê no dia de hoje já não dava para fazer E aqui um espaço espetacular Eu vi até o vereador Charles que gostou de ver esse espaço aqui utilizado Então eu acho que foi uma boa ideia Vamos aí tentar junto à Prefeitura Pedir apoio ao vereador Charles para que possamos então trazer esse projeto mais vezes aqui E é claro, não posso deixar de agradecer ao Ivan da Associação dos Músicos E a todo mundo que faz parte do Tribo da Viola Parabéns Ricardo, parabéns pelo trabalho que vocês fazem na TV Universitária Principalmente de arquivar a memória do Tupaense, né? Vocês gravam, vocês vão nos eventos E fica lá guardado, arquivado E posteriormente vocês retransmitem isso daí Isso é muito importante porque quando a gente assiste de casa A gente vê coisa dos anos 70, dos anos 80 do Clube Marajoara E isso graças a você, parabéns, viu Ricardo? Eu aproveito e peço para que as pessoas que tenham em casa uma fita VHS Que às vezes até nunca mais vai assistir Está lá sendo perdida pelo tempo E nem mesmo os familiares vão assistir E empreste para a TV Universitária Nós damos um DVD para a pessoa E resgatamos essas imagens Porque a TV Universitária não tem aquela exigência de padrão, de qualidade O que nós estamos mais interessados é na história E vamos passar a fita, o casamento, a festa, o evento Que você teve a oportunidade de filmar E como eu disse, por mais das vezes ficará perdido e ninguém vai ver Conosco eu tenho certeza que nós vamos resgatar E várias vezes estará a passar na TV Universitária O estado de Goiás, beleza, não tem igual Onde está a nossa Brasília, a capital federal Fechou o Jardim ou o mês perdido nos goianos E o vereador Charles dos Passos Prestigiando mais um evento cultural na cidade O que você acha desse evento, o Tribo da Viola, Charles? É um evento muito importante Falei no palco, para a formação de plateia também Mas é muito importante para a valorização da cultura caipira aqui em Tupã Tupã é uma cidade caipira, de tradições caipiras O troperismo é a nossa base, da fundação da nossa cidade Então é importantíssimo que esse pessoal se reúna Ocupando espaços públicos com a arte, com a cultura tradicional raiz aqui de Tupã Estou muito feliz em fazer parte dessa apresentação É uma obrigação de nós que lutamos pela cultura Por acompanharmos esses eventos, de fomentarmos, incentivarmos, apoiarmos e ajudarmos A que esses eventos aconteçam mais vezes, com mais frequência Eu queria parabenizar a Tribo da Viola Que está realizando um trabalho importantíssimo Juntamente com o Clube da Viola também Que ainda hoje teremos as 10 horas de violada Lá na Chácara da Angona, na Olga Artivitas E a TV Universitária Que sempre apoiou o Ricardo Amado Quando o secretário de Cultura Que foi quem criou esse Tribo da Viola Levou a violada na feira E aí a gente vai fomentando E vai crescendo o projeto E é isso que é importante Para a cultura de Tupã Para o nosso povo Para a cidade de Tupã se desenvolver ainda mais E com essa matéria Encerramos o Arte e Cultura de hoje Aguardo vocês na próxima semana Até lá! Tchau! 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 Eu amava como amava Alguém cantou De qualquer clichê De cabaré De lua e flor Eu sonhava como a feia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê E amava ter o coração A certeza ventilada de poesia De que o dia amanhece não Eu amava como amava um pescador Que se canta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te contar Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Que se canta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia se soubesse Como te contar Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Forte nasce, abre ao som Mormende, som do coração ardente De quem faz teatro Nossos pés aquece o chão sagrado Chão do histórico de estreia O mais novo ato Ser Fênix é viver vidas, viver Deixando marcas gravadas na história É o artista que vive em nós traçando com amor Suor e arte, a sua trajetória Somos Fênix, viva Fênix Os palcos praça sempre o artista Fênix estará Levando a arte com suor e amor aonde o povo está Somos Fênix, viva Fênix Os palcos praça sempre o artista Fênix estará Pois como Fênix para sempre o espetáculo continuará Fênix 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 Fênix